DJ Wilton, pesadão Desce a putaria que tu quer Vem com os cretinos Desce devagar novinha Depois sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe rindo Desce devagar pepeca Depois sobe rindo Tá se divertindo Tá se divertindo Na pica dos cretinos Tá se divertindo novinha Tá se divertindo Tá se divertindo Na pica dos cretinos Senta, senta, senta Senta no peru Senta, senta, senta Senta no peru Senta com a bus Depois senta com Senta com a bus Depois senta com DJ Wilton, pesadão Senta, senta, senta Sobe, 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 sobe rindo Desce devagar, pepe, depois sobe rindo Tá se divertindo, tá se divertindo Tá se divertindo na pica dos cretinos Tá se divertindo, novinha Tá se divertindo, tá se divertindo Na pica dos cretinos Senta, senta, senta no peru Senta, 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 senta no peru Senta com a bus, depois sentado Senta com a bus, depois sentado DJ Wilton, pesadão Senta com a bus